O deputado José Hildo Ramos, líder da bancada do PT, esteve em reunião com o secretário de desenvolvimento econômico Jacques Wagner a pedido dos metroferroviários que estão enfrentando uma série de problemas como a demissão. Deputado, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são esses problemas e quais foram os pedidos deles. Os ferroviários, o seu sindicato, estão preocupados com o processo de desinvestimento porque passa o setor ferroviário na Bahia. A FCA, que criou uma empresa hoje, a VLI, ela tem o domínio das cargas que são teoricamente transportadas em 1760 quilômetros de vias férreas dentro do nosso estado. Esse transporte é vital para o interesse baiano porque diminui o custo Bahia, porque aumenta a competitividade do estado da Bahia. Entretanto, trechos importantíssimos como de Alagoinhas a própria em Sergipe estão desativados. O trem não chega até a capital. O eixo sul que vai para Belo Horizonte, Minas Gerais, que desce o Brasil. A situação é muito ruim, semelhante ao trecho que vai até Juazeiro. Então, essa preocupação é muito grande porque implica na demissão de dezenas e dezenas de trabalhadores que terão dificuldades objetivas de reinserção no mercado. Esse foi o primeiro problema. O segundo é relacionado com os funcionários ferroviários da CTB, Companhia de Trens da Bahia. Esses funcionários estão com os salários extremamente defasados, são aposentados que continuam trabalhando na prática ou aposentáveis. É preciso que haja uma negociação a fim de que o estado cumpra o seu papel de efetivamente apaziguar esse ambiente dando uma revisão salarial para esse funcionário. O segundo ponto. O terceiro é que a Fiol está praticamente abandonada. Esse é um investimento importante iniciado no governo Dilma, fundamental para a Bahia, porque vai diretamente para o Porto Sul e em Ilhéus e a obra está paralisada e, ao que nos parece, não haverá recurso da parte federal para a conclusão tão importante dessa obra. Então, a Bahia terá que se posicionar firmemente sobre essas três situações e nós fomos levar essa preocupação ao ex-governador e, hoje, secretário de Desenvolvimento Econômico, Jacques Wagner. Deputado, diante de tanta demanda, qual foi a resposta do secretário? Bom, em primeiro momento, ele acolheu as preocupações, considera justas. O ambiente em que ele vai tratar dessa situação é extremamente hostil por conta das dificuldades macroeconômicas que o país atravessa, mas ele vai conversar com o governador, mesmo porque essa é uma aposta que o governo da Bahia tem que fazer, independente de qualquer coisa. Muito obrigada pelas informações, deputado José Hildo Ramos. Maiane Nogueira, para o Assembleia Notícias.